O programa Saber Direito desta semana é com a professora Juliana Frederico. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Seja bem-vindo a mais uma aula do programa Saber Direito. Meu nome é Juliana Frederico e dando continuidade ao nosso estudo de prática tributária, alguns temas relativos às ações judiciais mais frequentes na nossa matéria, A aula de hoje abordará as ações anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência ou existência de relação jurídico-tributária. Na aula anterior, nós conversávamos sobre o processo de execução fiscal, processo regulado pela Lei nº 6.830, de 1980. Lá nas aulas de execução fiscal, tivemos a oportunidade de conversarmos sobre as defesas do contribuinte, sejam os embargos à execução fiscal ou a exceção de pré-executividade. Bom, realmente, no bojo de uma execução fiscal, é possível, apesar de já ajuizada, o contribuinte, o executado, apresentar a ação anulatória. A ação anulatória de débito fiscal, ela tem previsão no artigo 38 da Lei nº 6.830. No artigo 38, mas ela é regulamentada pelo Código de Processo Civil. É uma das ações de rito ordinário, seguindo aí os moldes de uma petição inicial do artigo 282 e seguintes do CPC, do Código de Processo Civil. A ação anulatória é uma ação de conhecimento, admite ampla dilação probatória e ela pressupõe que já tenha ocorrido o lançamento do crédito tributário. Uma vez já ajuizada a execução fiscal, o contribuinte, não sendo possível embargar por ausência de garantia e nem mesmo apresentar a via estreita da exceção de pré-executividade, ele tem a ação anulatória como uma alternativa de defesa. O problema é que a ação anulatória, uma vez ajuizada, não tem o condão de suspender o fluxo da execução fiscal. Isso porque, em verdade, a execução fiscal só terá o seu fluxo suspenso caso haja, no bojo da ação anulatória, a concessão de tutela antecipada, o que é de forma excepcional admitida no direito processual tributário. Veja bem, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 28 e, por meio dessa súmula, o Supremo reconheceu que o contribuinte tem o direito, sim, de ajuizar essas ações de rito ordinário, independentemente de apresentação de um depósito judicial. Portanto, o contribuinte pode, em face de uma notificação de lançamento de um crédito tributário, ajuizar a anulatória sem qualquer tipo de garantia, sem apresentação de depósito judicial. E é exatamente por esse motivo que não há que se falar em suspensão do curso do processo executivo. Ajuizar a ação anulatória e sem efetuar o depósito, aquele crédito tributário discutido, sobre ele incide todos os conceitários legais relativamente à mora, correção monetária, juros respectivos no tramitar da ação. Por isso que muitos contribuintes, apesar de dispensável o depósito judicial, preferem o fazê-lo, exatamente para evitar esses efeitos da mora. Sem dúvida nenhuma, que uma vez efetuado o depósito no bojo de uma ação anulatória, não é possível que se prossiga a execução. Por quê? Porque o depósito, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. O depósito integral e em dinheiro, ele tem o condão de suspender a cobrança, conforme expressamente determina o artigo 151, inciso 2º do Código Tributário Nacional. E uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte terá direito, inclusive, à certidão negativa de débito, ou melhor, à certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Por isso, a ação anulatória de débito fiscal, ela somente irá suspender o fluxo da execução, caso haja um depósito integral e em dinheiro. Não sendo possível o depósito, o contribuinte pode pleitear a famosa tutela antecipada. É possível a solicitação dessa medida, presentes os seus pressupostos, conforme vocês verificam no artigo 273 do Código de Processo Civil. Presentes aí, haveram semelhança das alegações, ou seja, o contribuinte deve provar que realmente o direito que fundamenta a sua defesa é um direito já consolidado, já resolvido, um direito com, inclusive, fundamento na doutrina majoritária ou mesmo em um julgamento já proferido pelos tribunais superiores. Portanto, para provar a verossimilhança das alegações, quem seja a concessão da tutela antecipada, é indispensável que a fundamentação de defesa esteja muito bem traçada, muito bem trabalhada, que convença o juiz, que, aparentemente, em um juízo preliminar, aquele autor da ação, o contribuinte, ele realmente tem o direito à suspensão da cobrança até o julgamento final da respectiva ação. Além da verossimilhança das alegações, ou na fungibilidade, também conhecida como fumaça do bom direito, fumos boniúris, o contribuinte deve comprovar que há um risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ele deverá comprovar, por exemplo, que se não for concedida a tutela antecipada, esse provimento cautelar provisório, se não for concedida, ele sofrerá uma cobrança indevida no seu patrimônio, a expropriação do seu patrimônio, que vai lhe gerar algum tipo de óbice irreversível, ou então vai gerar a impossibilidade do prosseguimento de suas atividades, ou mesmo se submeter ulteriormente à via do precatório, caso ele obtenha êxito na ação anulatória. Por isso que, não raras vezes, os juízes indeferem a tutela antecipada, porque realmente, para que se comprove os seus pressupostos de concessão, tanto a verossimilhança, a fumaça do bom direito, as suas alegações relativamente ao mérito que irá ser julgado, bem como o risco de dano, seriam praticamente incontestáveis, por prova inequívoca. Somente assim, o juiz poderá conceder a tutela antecipada no bojo de uma ação anulatória, ainda que ausente o depósito integral daquele respectivo crédito. Concedida a tutela antecipada, a fazenda poderá apresentar o recurso respectivo. E, nesse caso, o recurso será agravo de instrumento, no prazo de 10 dias. Para tanto, cabe à fazenda provar, argumentar, que estão ausentes os pressupostos para a concessão da medida, ou mesmo que estariam aí ausentes os pressupostos para o próprio ajuizamento dessa respectiva ação. Por sua vez, caso a tutela antecipada seja indeferida, sem dúvida nenhuma, que o contribuinte, sim, poderá, como autor da ação, apresentar o respectivo agravo de instrumento ao tribunal competente, comprovando, nesse recurso, que estão, sim, os pressupostos para a concessão da tutela presentes ali naquela causa. Bom, de qualquer forma, é muito raro no direito tributário que o juiz conceda a tutela antecipada sem antes ouvir a fazenda pública. O que a gente verifica na prática tributária é que os juízes, antes de apreciarem essa medida, intimam a fazenda para manifestar sobre o pleito. Quando o juiz concede a tutela antecipada sem ouvir a fazenda, inaudita altera par, a fazenda, assim que intimada, poderá apresentar o recurso, como também será intimada para apresentar a respectiva contestação. Vale lembrar que lá em sede de embargos à execução fiscal, por força do artigo 17 da Lei nº 6.830, a fazenda irá responder aos embargos por meio da denominada impugnação, prazo de 30 dias. Ocorre que na ação anulatória, a resposta comumente apresentada é contestação. E aqui sim, temos o prazo em quádruplo para a fazenda contestar. Prazo em quádruplo previsto no artigo 188 do Código de Processo Civil. Diante disso, a fazenda terá 60 dias para apresentar a contestação. Nesses 60 dias, ela deverá alegar aí todas as razões pelas quais o juiz deverá julgar improcedente a ação anulatória. Veja bem, caso a fazenda não apresente a contestação ou faça fora do prazo, não se opera em relação a ela os chamados efeitos da revelia, também decorrente aqui do princípio da supremacia do interesse público. Agora, apresentada a contestação, dará início à fase de instrução, se a matéria não for exclusivamente de direito. E as partes poderão requerer e produzir todas as provas em direito admitidas. Na anulatória, é possível sim ser implementada uma perícia em relação aos cálculos apresentados, a conferência dos documentos apresentados pelo autor da ação. É possível, inclusive, a prova testemunhal, todas as provas em direito admitidas. Em direito tributário, é mais comum prova documental e prova pericial. Encerrada essa fase de instrução, o juiz irá proferir a sentença, julgando procedente, improcedente ou parcialmente procedente à ação anulatória. O interessante é que aqui, também, a condenação, ônus da sucumbência, levará ao juiz a apreciação equitativa relativamente aos honorários advocatícios, conforme o artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Aqui, a condenação, havendo sucumbência recíproca, haverá, sem dúvida nenhuma, uma paridade dos honorários, sendo que é muito comum que os juízes determinem a compensação, em que pese a discordância de parte da doutrina nessa possibilidade da compensação dos honorários das partes litigantes. Ainda em relação à sentença que aprecia a ação anulatória, nós teremos aqui, pela parte que foi vencida, a possibilidade de apresentação do recurso de apelação. O contribuinte para isso, o autor da ação, terá os seus respectivos 15 dias e a fazenda terá o prazo em dobro para recorrer, nos termos do artigo 188 do Código de Processo Civil. Portanto, ela terá o prazo de 30 dias. Em relação à ação anulatória, na segunda instância, o tribunal terá oportunidade, em sede de apelação, como acontece nas demais ações, de amplo julgamento dos argumentos apresentados pelo recorrente. Ele pode rever toda a matéria que estava ali sendo apreciada, que foi objeto de julgamento na primeira instância. E o acórdão que julga a apelação na ação anulatória, ele pode ser também rebatido pelos respectivos recursos aos tribunais superiores. Recurso especial, em caso de violação à lei federal, ou divergência daquele acórdão em relação a um acórdão proferido por outro tribunal, ou mesmo recurso extraordinário, caso haja violação ao texto da Constituição Federal. Veja, portanto, que a ação anulatória de débito fiscal, ela é uma ação de rito ordinário, uma ação de conhecimento, muito parecido com o que vocês aprendem num processo civil geral, que não seja específico na área tributária. Apenas as questões específicas que se referem aqui, são relativizadas em relação a uma execução fiscal já em andamento. Se a ação anulatória for proposta em relação a uma execução fiscal já em andamento, só é possível a suspensão desse feito executivo, caso haja um depósito integral na anulatória, ou então, haja concessão dos efeitos da tutela antecipada. Bom, a propósito, agora, vamos para a primeira pergunta de um dos nossos alunos, que acompanham aqui o Saber Direito. Queria saber se a concessão da tutela antecipada na ação declaratória impede o lançamento. Nós falávamos da ação anulatória. Se estamos diante de uma ação anulatória, significa que já há o lançamento de um crédito. Aquele crédito já está apurado, já está devidamente formalizado. Motivo pelo qual tutela antecipada na ação anulatória não impede o lançamento, porque ele já é existente, pressupõe a sua existência. Apenas pode, caso seja conferida a tutela ou mesmo o depósito seja realizado de forma integral, suspender a cobrança do respectivo crédito. Mas, na ação declaratória, apesar de ser uma ação de mesma natureza, uma ação também regulamentada pelo Código de Processo Civil, a ação declaratória que nós estudamos no artigo 4º, inciso 1º do Código de Processo Civil, e também aplicamos aí todo o regramento da petição inicial do rito ordinário, a partir do artigo 282 do Código de Processo, nós temos na ação anulatória um pressuposto completamente diverso da ação anulatória. Na ação declaratória, ainda não há o lançamento. Na ação declaratória, o contribuinte a apresenta como uma forma preventiva antes de ocorrer o lançamento do crédito tributário. E, por isso mesmo, como a ação declaratória pressupõe que não há lançamento, ela é uma ação anterior ao lançamento, há essa discussão. se a Fazenda Pública poderia efetuar o lançamento, ainda que pendente, uma ação declaratória anterior. Não há dúvida na jurisprudência brasileira que é possível, sim, a administração tributária, mesmo diante de uma ação declaratória, ainda que na declaratória tenha sido concedida a tutela antecipada, ainda que na declaratória, o contribuinte tenha efetuado o depósito integral do crédito tributário, que ele julga aí devido e controverso, ainda assim, a administração poderá efetuar o lançamento. A propósito do tema, vamos lembrar que o lançamento, ele é um procedimento administrativo, previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Por esse procedimento, a administração dá contorno ao crédito tributário, ela constitui o crédito, e ela o faz principalmente para se evitar a ocorrência do que se denomina como decadência tributária. O que é a decadência tributária? A decadência tributária, que é um prazo anterior ao fluxo da prescrição, a decadência exatamente se refere ao prazo para o lançamento. A decadência tributária, que também é quinquenal, que também é de cinco anos, está regulada no artigo 173 do Código Tributário Nacional e também no artigo 150, parágrafo 4º. Esse prazo, via de regra, ele se inicia desde a ocorrência do fato gerador, contudo, o termo inicial da contagem dos cinco anos se dá no primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que o lançamento poderia ser efetuado. Um exemplo para ilustrar melhor a questão. Vamos imaginar que estamos diante do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O IPTU, ele é lançado pelos fiscos municipais e ele tem o prazo decadencial firmado no artigo 173 do Código Tributário. Veja bem, o IPTU, relativamente ao exercício, ao ano de 2013, ele poderá ser lançado no próprio exercício de 2013, durante o próprio ano e é o que realmente a maioria dos municípios brasileiros implementam. No próprio exercício, já enviam ao contribuinte a guia respectiva com a notificação daquele lançamento. O envio do carnê para o pagamento já estaria ali formalizado o lançamento. Se a administração pública não notificar o contribuinte desse IPTU no ano de 2013, ela tem, a partir do dia 1º de janeiro de 2014, mais cinco anos para lançar. Portanto, a decadência irá se operar somente no dia 1º de janeiro de 2019. Veja bem, o IPTU do exercício de 2013, o prazo quinquenal para o seu lançamento, inicia-se no dia 1º de janeiro de 2014 e se encerra no dia 1º de janeiro de 2019. A administração deverá, nesse período, notificar o contribuinte do lançamento sob pena desse crédito se extinguir pela decadência. Caso o contribuinte, nesse período, ajuize uma ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, não há dúvida que o fisco poderá, sim, ainda que pendente à ação declaratória, efetuar o lançamento para dar contorno àquela dívida e, inclusive, evitar que se ocorra a chamada decadência, prazo extintivo do crédito tributário. Bom, me permitam aqui uma crítica a essa interpretação que já está consolidada no Brasil. Porque, a meu ver, ainda que a Fazenda Pública não efetue o lançamento no curso de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a meu ver, não haveria aqui hipótese decadencial, considerando que aquele crédito já está subjúdice, já haveria ali o reconhecimento pelo devedor de um crédito, apesar de controvertido, mas, por ele, devido. Por esse motivo, a meu ver, ainda que não haja o lançamento pela administração fazendária no curso de uma ação declaratória, não se operará a decadência tributária. Mas, os julgados iniciais sobre a matéria partiam desse pressuposto. pressuposto de que a ação declaratória não impediria o lançamento para que, se não se ocorresse, a decadência tributária. Além disso, é importante deixarmos aqui frisado que as ações declaratória e anulatória, elas se aproximam muito. Primeiro, porque ambas são ações de conhecimento, admitem ampla dilação probatória, são regulamentadas com todos os requisitos da petição inicial do Código de Processo Civil, artigo 282 e seguintes, são ações extremamente parecidas, ações essas que se distinguem pelo momento do ajuizamento. Na ação declaratória, declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, porque aquele crédito há uma controvérsia e o contribuinte, diante dessa controvérsia, teme haver contra si o lançamento daquele crédito tributário, a ação declaratória pressupõe que ainda não houve lançamento. Já a ação anulatória de débito fiscal pressupõe que o lançamento já ocorreu. É o lançamento que separa no fluxo temporal essas duas ações tão próximas, tão parecidas. Além disso, é importante que vocês tenham em mente que a ação anulatória ela pode sim ser ajuizada após a execução, como já dito, ou antes mesmo da execução. O seu pressuposto, o único pressuposto, é que já haja a constituição daquele crédito respectivo. Bom, a propósito ainda sobre essas ações, diferentemente do que acontece na execução fiscal, elas podem sim ser propostas no juizado especial. Não há nenhuma vedação pelas leis respectivas. Acontece que as leis dos juizados, elas limitam a possibilidade de discussão do crédito tributário em relação ao valor da causa e em relação às partes respectivas. Nós temos aí, sem dúvida nenhuma, a possibilidade do contribuinte ajuizar uma ação anulatória contra a União na Justiça Federal desde que a causa seja de até 60 salários mínimos e que as partes, no caso, o autor seja pessoa física ou microempresa e empresa de pequeno porte. Da mesma forma, a ação declaratória. Então, os dois requisitos indispensáveis à fixação da competência absoluta dos juizados especiais já estão postos para vocês o valor da causa limitado a 60 salários mínimos e também a parte que só pode ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Dados esses pressupostos, a competência do juizado ela é absoluta e por isso mesmo se não for a demanda proposta ali o juiz poderá de ofício se dar por incompetente. O interessante é que no âmbito federal como no exemplo dado nós temos uma lei específica que regulamenta os juizados especiais federais. essa lei específica ela impede o ajuizamento da execução fiscal impede o mandado de segurança relativamente às demandas tributárias mas não impede a propositura da ação anulatória e declaratória. No âmbito estadual caso o autor pretenda propor uma ação anulatória de débito fiscal ou uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária contra o estado ou contra o município ele também poderá fazê-lo deverá fazê-lo no juizado especial da fazenda pública. Juizado especial da fazenda pública que também tem como pressuposto o valor da causa de até 60 salários mínimos e as partes como já dito pessoa física ou microempresa e empresa de pequeno porte. Bom uma das questões postas pela doutrina é caso a ação anulatória seja ajuizada após a propositura de uma execução fiscal essa ação anulatória ela poderia ser distribuída por dependência à execução fiscal haveria conexão com a execução fiscal veja bem a princípio não teríamos aqui um juízo preliminar possibilidade de distribuição por dependência até porque se a ação anulatória for o valor da causa atribuído até 60 salários mínimos a competência do juizado especial é competência absoluta e o juizado não aprecia as execuções fiscais ele não tem competência para julgar para apreciar as execuções fiscais agora se uma ação anulatória tiver um valor maior do que 60 salários mínimos a doutrina defende sim a possibilidade de distribuição da ação anulatória por dependência à execução fiscal porque são aí causas conexas com divergência e em que pese a doutrina parte da doutrina não aceitar essa possibilidade nós temos acompanhado a evolução da jurisprudência nesse sentido até porque se ulteriormente a ação anulatória for julgada procedente os efeitos dessa decisão irão de forma nefasta atingir a própria execução fiscal bom em relação a ação declaratória nós temos o pressuposto da ausência de lançamento então não há que se falar em nenhuma forma de distribuição por dependência até por impossibilidade técnica da ação declaratória e uma execução fiscal já que na ação declaratória ainda há uma controvérsia e o lançamento ainda não foi efetuado interessante a respeito da ação declaratória que o contribuinte pode ajuizá-la tanto com o propósito de ver reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária por exemplo considerando que aquele crédito tributário ele é indevido um exemplo para ilustrar melhor a questão eventualmente o contribuinte sofre a cobrança ali a exigência de um crédito tributário inconstitucional se esse crédito tributário ele for inconstitucional pelas maiores razões que podem acontecer nos fundamentos de direito material por exemplo o ente federativo não tem competência para instituir aquele tributo não há fato gerador do tributo quer ver um exemplo um exemplo que nós temos aqui é a cobrança de imposto de renda sobre as indenizações nós sabemos que o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou jurídica decorrente do trabalho produto da renda do trabalho ou da combinação do trabalho com o capital ou decorrente do próprio capital ou decorrente dos chamados proventos de qualquer natureza o imposto de renda ele não incide sobre indenizações porque as indenizações elas são verdadeiras reparações o próprio STJ já reconheceu em diversas súmulas como as súmulas 125 súmula 136 e a recente súmula 498 que a indenização por dano moral efetivada nessa última súmula não é fato gerador do imposto de renda assim se o contribuinte já foi notificado do lançamento relativamente ao imposto de renda em razão de uma indenização recebida ele poderá ingressar com uma ação anulatória daquele débito fiscal por inexistência de relação jurídico tributária entre a União e o próprio autor da ação bom essa ação anulatória ali de inexistência para anular aquele lançamento o mesmo pleito pode ser efetivado no bojo da declaratória caso ainda não haja lançamento caso ainda não haja formalização daquela dívida se o contribuinte teme que diante de uma indenização recebida a administração tributária federal venha exigir esse imposto de renda ele pode de forma antecipada antes do lançamento ingressar com a ação declaratória também de inexistência de relação jurídico tributária relativamente à exigência daquele tributo por quanto inconstitucional por quanto fere a competência da união firmada no artigo 153 inciso terceiro da constituição federal e o contorno do fato gerador do imposto de renda regulamentado no artigo 43 do código tributário nacional veja bem a ação anulatória e a ação declaratória com o mesmo fundamento com o mesmo fundamento não há relação jurídico tributária entre o fisco e o contribuinte qual a diferença entre ambas a diferença está no lançamento declaratória se ainda não houve lançamento como uma forma antecipada de discutir aquela relação jurídico tributária fundamentada no artigo 4º inciso 1º do código de processo civil ou se já há o lançamento ação anulatória de débito fiscal também por inexistência daquela relação jurídico tributária que fundamentou o lançamento da respectiva dívida elas se assemelham muito nesse sentido da mesma forma nós podemos ter como fundamento dessas ações o reconhecimento de um benefício fiscal uma imunidade tributária ou mesmo uma isenção tributária um exemplo interessante da jurisprudência brasileira é a questão da deficiência visual monocular o que acontece nós temos uma lei federal que isenta os deficientes visuais do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão que percebem contudo a receita federal só reconhece essa isenção caso a deficiência visual ela seja dos dois olhos não reconhece a deficiência monocular como causa de isenção o que o contribuinte pode fazer se ele tem essa deficiência monocular ele poderá preventivamente antes do lançamento ingressar com a ação declaratória ou ele pode após o lançamento ingressar com a ação anulatória o fundamento de direito é o mesmo o que diferencia essas ações é o momento do seu ajuizamento na ação declaratória o autor irá pleitear o reconhecimento da isenção tributária então nós poderíamos dizer que seria uma ação declaratória de um benefício fiscal declaratória de uma isenção tributária ou também podemos colocá-la no seguinte sentido ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária em razão de uma isenção não há nenhum tipo de diferença fundamental nesses dois pleitos na ação declaratória tanto faz solicitar que seja declarada a isenção como solicitar a declaração de inexistência de relação jurídico tributária vamos agora a nossa segunda pergunta dos bachareis em direito que acompanham aqui o nosso programa gostaria de saber se o ajuizamento da ação anulatória impede o prosseguimento da execução fiscal muito interessante essa questão como já falado a ação anulatória ela pode ser ajuizada antes mesmo do crédito tributário estar sob execução vamos imaginar aqui por exemplo o contribuinte recebeu a notificação do lançamento do IPTU pretende discutir aquele IPTU porque ele já efetua o pagamento do ITR e o ITR imposto sobre a propriedade territorial rural na sua incidência ele impede a cobrança do IPTU de forma simultânea ou incide sobre aquela propriedade o ITR ou incide o IPTU vamos supor que se trata de um imóvel rural que efetivamente é devido o ITR e o município lança o IPTU em face daquele mesmo imóvel o contribuinte recebe a notificação de lançamento e já pode ingressar com uma ação anulatória sem dúvida nenhuma ele não tem que aguardar a execução fiscal para que ele possa se defender uma vez proposta a ação anulatória se de forma facultativa nos termos da súmula vinculante 28 de forma facultativa o contribuinte deposita integralmente no bojo da ação anulatória não poderá ser ajuizada a execução fiscal isso porque o depósito na ação anulatória antes de proposta a execução fiscal ele tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário como vocês estudam no artigo 151 inciso segundo do código tributário nacional exatamente por isso não há o pressuposto da exigibilidade para que a fazenda pública distribua o executivo fiscal caso o contribuinte tenha efetuado depósito na ação anulatória anteriormente a distribuição da execução fiscal e ainda assim a respectiva procuradoria propõe a execução fiscal essa deverá ser extinta extinta por ausente o pressuposto da exigibilidade interessante que aqui não há justa causa para promover a execução fiscal já que o depósito garante de forma integral a respectiva satisfação do crédito o problema é e se a ação anulatória não for precedida de depósito judicial e se o contribuinte propõe a ação anulatória mas não apresenta o depósito e muito menos consegue a tutela antecipada nessa hipótese ausente o depósito ou a tutela antecipada que também teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário ausente qualquer causa de suspensão prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional a fazenda poderá sim promover a execução fiscal portanto a ação anulatória sem depósito e sem concessão de tutela antecipada não impede a propositura da execução fiscal interessante essa questão porque apesar de conexas as causas já que na ação anulatória o contribuinte discute aquele mesmo crédito não há nenhum impedimento para que o fisco o faça e aqui parte da doutrina entende que se ele não promover a execução fiscal dentro do prazo prescricional de 5 anos ainda que pendente a ação anulatória haveria causa de prescrição conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional data máxima vênia com todas as restrições da minha interpretação a meu ver o melhor entendimento é de que caso o contribuinte proponha uma ação anulatória e a administração pública não promova a execução fiscal entendo que não haveria prescrição de forma divergente a parte da doutrina brasileira porque se o próprio contribuinte reconhece que existe um débito e que aquele débito está apurado lançado e ele propõe a ação anulatória aquela exigibilidade está subjúdice por isso a meu ver não há que se falar em prescrição no prazo de cinco anos para a propositura da execução fiscal pendente a ação anulatória anterior bom pode ser que ainda esse seja um entendimento isolado até nesse sentido a favor do fisco por quê porque realmente se o contribuinte se antecipa ao lançamento e a juíza uma ação declaratória no meu entendimento não haveria decadência tributária porque a questão já está subjúdice o crédito já tem um contorno judicial da mesma forma na ação anulatória de débito fiscal considerando que o contribuinte já levou aquela discussão para o poder judiciário também no meu entendimento não haveria que se falar em prescrição de qualquer forma é prudente que a fazenda pública pendente uma ação anulatória ajuizada pelo contribuinte sem depósito e sem concessão da tutela antecipada que ela ajuize a execução fiscal para que não haja essa discussão sobre a aplicabilidade ou não do prazo prescricional quinquenal definido no artigo 174 do Código Tributário Nacional bom vocês conseguiram perceber que tanto a ação declaratória quanto a ação anulatória que são extremamente semelhantes mas são propostas em momentos distintos elas podem se referir a um crédito que vem ulteriormente ser discutido no bojo de uma execução fiscal sem dúvida nenhuma proposta a ação declaratória sem a tutela e sem o depósito a administração poderá efetuar o lançamento e poderá promover a execução fiscal daquele mesmo crédito da mesma forma efetuado o lançamento proposta a ação anulatória ausente depósito ou tutela antecipada a fazenda pública poderá promover a respectiva execução fiscal uma das questões interessantes seria já proposta a ação declaratória ou anulatória e ajuizado anteriormente a execução fiscal caso haja penhora na execução fiscal será que o contribuinte poderia propor os respectivos embargos à execução lá nos moldes do artigo 16 da lei 6.830 será que não haveria um caso de litispendência veja só esse é um problema que nós temos na prática tributária porque aquele crédito já está subjúdice já está sendo discutido ou numa declaratória ou numa anulatória de débito fiscal e proposta a execução fiscal porque ausentes causas de suspensão caso o contribuinte apresente os respectivos embargos o fundamento dos embargos será o mesmo do fundamento da ação declaratória e anulatória por isso que a meu ver aqui haveria sem dúvida nenhuma litispendência o melhor que poderia haver aqui para o autor dessas ações era requerer já que garantida a execução uma tutela antecipada fundamentada na garantia do juízo para que a execução não prossiga com a satisfação integral do crédito bom uma das perguntas que muitos alunos me fazem tanto na sala de aula quanto nas preparações aí para o concurso público seria relativamente a possibilidade do contribuinte numa ação declaratória ou numa ação anulatória que já foram ajuizadas anteriormente a uma execução fiscal ter na execução fiscal uma medida satisfativa ou seja foi executado o crédito e mesmo que pendente de julgamento essas respectivas ações o crédito já foi satisfeito o bem já foi penhorado já foi a asta pública leilão ou eventualmente a penhora de dinheiro ou depósito já foi convertido em renda transferido para a conta da administração pública e aí teria perdido o objeto essas respectivas ações não não teria perdido o objeto mesmo porque a ação de execução fiscal ela não se confunde com essas ações de rito ordinário e mesmo que satisfeito o crédito no bojo de uma execução fiscal poderá o contribuinte ser vencedor nas ações de rito ordinário e após o trânsito em julgado promover nos moldes do artigo 730 do código de processo civil a chamada execução de título judicial contra a fazenda pública importante deixar registrado aqui que o cumprimento de sentença tão conhecido no código de processo civil fruto de reforma fruto do chamado processo sincrético ele não se aplica contra a fazenda pública quando o contribuinte sai vitorioso numa ação declaratória ou numa ação anulatória e ainda que o pagamento já tenha sido efetivado o que ele poderá fazer não é no rito do cumprimento de sentença mas sim na execução contra a fazenda pública é apresentar essa petição e a fazenda ter a oportunidade de embargar essa execução no prazo de 30 dias conforme dispõe o próprio dispositivo do artigo 730 do código de processo civil dá início a uma nova discussão infelizmente daquela exigência claro que limitada a aspectos mais formais sobre o contorno e apuração daquele crédito por isso caso o contribuinte seja vitorioso numa ação declaratória ou numa ação anulatória e já tenha no curso dessas ações a execução respectiva tramitada de forma satisfativa caberá a ele se vitorioso após o trânsito em julgado entrar como execução contra a fazenda pública e após o trânsito em julgado dessa execução contra a fazenda pública opostos ou não os embargos pela fazenda solicitar a formação do chamado precatório judicial bom sobre o precatório a constituição federal no artigo 100 assegura de forma expressa que a fazenda irá efetuar o pagamento daquele crédito após o trânsito em julgado somente no exercício financeiro seguinte em relação à entrada no primeiro semestre apresentação no primeiro semestre daquele precatório se o precatório for apresentado no segundo semestre só o pagamento irá ser implementado após dois exercícios infelizmente a supremacia do interesse público assegurou no texto constitucional esses prazos mais dilatados para que a fazenda cumpra essas condenações judiciais vamos agora a nossa terceira pergunta de um dos bachareis que acompanham o nosso programa eu gostaria de saber é possível pedir restituição do pagamento indevido na ação anulatória é possível sim pedir a restituição do pagamento indevido no bojo de uma ação anulatória como também seria possível no bojo de uma ação declaratória isso porque essas respectivas ações admitem pedido acumulado de repetição de indébito vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de você visualizar a questão vamos supor que estamos diante de um tributo conhecido como lançamento por homologação um exemplo hipotético o imposto de renda o imposto de renda ele é lançado por homologação o que que significa isso o próprio contribuinte tem o dever de declarar o imposto de efetuar o seu cálculo e pagá-lo antes mesmo de qualquer procedimento fiscalizatório ele tem esse dever de efetuar o chamado pagamento antecipado portanto caso o contribuinte tenha declarado o imposto de renda pago o imposto de renda indevidamente sobre uma indenização como já foi dado o exemplo anterior ele não sabia ele não sabia que ele estava isento ele tem visão monocular e não sabia que sobre os seus proventos estaria isento do imposto de renda e vinha declarando esses valores como passíveis de tributação vinha declarando declarando no âmbito do lançamento por homologação e veio eventualmente a ser orientado a juizar uma ação em relação a essa exigência indevida bom proposta a ação ele pode tanto requerer a declaração declaração dessa isenção para que ele não pague mais a partir de então a partir do ajuizamento para que ele tenha o direito de não pagar o referido imposto para que se declare a inexistência de relação jurídico tributária relativamente àquela exigência e cumulativamente seja restituído os pagamentos então efetivados ou seja ele pode numa ação declaratória ainda que ausente o lançamento numa ação declaratória requerer a declaração da inexistência da relação jurídico tributária e pleitear nessa mesma ação a restituição do pagamento indevido que estava sendo até então realizado em relação a ação anulatória também é possível plenamente esse pedido cumulado isso porque em verdade nós temos aqui a possibilidade do contribuinte vir efetuando um pagamento indevido ao longo dos anos parar de pagar receber a notificação de um lançamento portanto ele ajuizará uma ação anulatória anulatória daquele crédito tributário respectivo e poderá cumular também requerer o pedido de restituição dos pagamentos então até então efetuados portanto tanto na ação declaratória quanto na ação anulatória cabem os chamados pedidos cumulados de repetição de indébito com esses esclarecimentos nós encerramos aqui a nossa segunda aula conversando sobre alguns pontos relativos à prática tributária aplicáveis às ações de rito ordinário a ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária ou ação declaratória de existência de benefício fiscal e ação anulatória de débito fiscal ação anulatória daquele crédito tributário que já tenha sido constituído essas respectivas ações na esteira da súmula vinculante número 38 perdão número 28 editada pelo Supremo Tribunal Federal elas podem ser apresentadas independentemente do depósito judicial sendo o depósito apenas um direito subjetivo do contribuinte caso ele pretenda afastar os efeitos da mora aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a assistirem a nossa próxima aula em que teremos a oportunidade de conversarmos sobre o mandado de segurança em matéria tributária até lá tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri